Cheguei, gente! Tudo bem com vocês? Tô aqui com a minha orelhinha pra evitar passar maquiagem no cabelo. Porque sim, o vídeo de hoje é sobre maquiagem, é sobre maquiagem baratinha. É sobre Ruby Rose, que é uma marca baratinha, vende na 25, vende em lojas de maquiagens baratinhas. E eu estou com as paletinhas mais faladas, nacionais baratinhas dos últimos tempos. São as paletinhas coloridas da Ruby Rose. Cada uma dessas paletinhas aqui que tá fazendo o maior sucesso, custa em média R$14,00, tá? Que é um preço super ok pra um produto que tá dando o que falar e a gente vai testar juntas hoje, tá? Eu não tenho todas as cores aqui. Essas duas eu ganhei da minha amiga K. Martins, que vocês provavelmente já conhecem. Eu já usei as duas lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá pra ver, tá bom? Eu tô postando um mini vídeo quase todos os dias por lá de maquiagem. Então se você gosta também do Instagram, não deixe de me acompanhar por lá, tá bom? Temos aqui a paletinha, que tem uns tons lindos de verde, marrom, douradinho, que é a Natural. E temos aqui também a Burgundy. É tons mais terrosos e avermelhados, tá? Nesse vídeo eu quero testar somente as duas paletinhas com vocês, tá bom? E não mais produtos de pele. Então eu vou preparar a minha pele aqui. Então eu vou preparar a minha pele e já volto pra gente já fazer uma sombra bem babado. E veja se realmente elas são tudo que estão falando por aí. Bom, então eu fiz aqui uma preparação de pele, tá? Passei base, contorno, em pó. E aí agora a gente vai fazer os olhos com as paletinhas. Eu vou tentar misturar as duas, fazer uma sombra bem colorida. Pra gente testar as duas paletinhas. Então aqui a gente tem três tons cintilantes. São esses três aqui. O restante são opacas. Ó, peguei aqui uma cintilante e uma opaca e elas são extremamente pigmentadas, ó. Quando eu passo aqui. Já na paletinha natural temos seis tons cintilantes e apenas três opacos. Vou fazer um esfumadinho aqui com esse tom de vinho, ó. Bem aqui embaixo. Gente, essa paleta tá muito linda. Muito linda. Olha, eu amei. Então vamos fazer um esfumadinho aqui. Quem não sabe, eu tô com alongamento de cílios, tá? Não é postiço, então não tem nem como tirar. É um alongamento mesmo. Gente, olha que pigmentado. Só passei um pouquinho do pincel, nem sumei ainda. E ó, super pigmentou já. Pigmenta super rápido. Muito boa. E há pouco tempo atrás estava muito difícil de achar sombra. Nacional colorida. Eu ia na 25 e em vários lugares só achava marrom, tons neutros. Marrom, tons neutros. Então eu tô muito feliz que a Ruby Rose lançou essas paletinhas. Se não me engano, são nove paletinhas. Eu tenho aqui apenas essas duas. Mas são nove. Tem umas que são bem mais coloridas. Vários tons, tá? Sabe? Vou deixar a imagem aqui pra vocês verem. Quero muito testar as outras. Se vocês quiserem que eu traga aqui pro canal também, é só comentar aqui embaixo. Vou inventar algo aqui, passar esse tom aqui, ó, de verde. Vamos ver se vai funcionar. E sumando um pouquinho mais aqui, ó. Vamos ver o que que sai. Ainda nem sei o que que eu vou fazer, tá? Tô só testando a paletinha junto com vocês pra gente conseguir ver a pigmentação. Mas olha, eu tô chocadíssima. Os tons são muito lindos. Eu amei esse verde. É um verde bem turquesa. Como eu tô passando ele por cima de outro tom, ele não vai ficar a cor real, né? Dele puro. Mas eu amei. Ruby Rose acaba com o nosso coração desse jeito, né, gente? É uma paletinha que custa 14 reais em média. Ter essa pigmentação aqui. E várias opções de cores, né? São nove paletas com nove tons em cada paleta. Ou seja, muita cor. Agora eu vou cortar aqui, né, com corretivo. Pra gente passar uma sombra cintilante. Uma delas, que eu ainda tô aqui pensando qual que vai ser. Toda a pálpebra, fazendo aquele cortezinho, tipo um cut crease. Aí no finzinho aqui, ó, eu não vou fazer muito detalhadinho, sabe? Eu vou mais esfumando, ó. O finalzinho. Vou deixar aqui na frente, marcadinho. E aí eu decidi que eu vou passar esse tom aqui, ó. Que lindo! Ele é bem cintilante. Esse cintilante muito lindo. Uau! Olha que lindo! Gente, não precisa nem fazer muito esforço. Ela é muito pigmentada. Aí, esse outro aqui, ó. Vou passar esse outro também. Que é cintilante, só que é um pouquinho mais escuro. Gente, chocadíssima. Muito lindo. Muito lindo. Nessas duas paletinhas, a Ruby Rose não tem preto. Então, eu vou pegar outra paletinha que tenha preto, só pra fazer aqui, ó, o meu finalzinho. E aí, eu acabei de ter uma ideia. Acabei de ter. Como a gente tá testando as paletinhas aqui, nesse olho, eu vou fazer o cut, só que eu vou passar cintilantes verdes. Então, eu vou aplicar aqui o meu corretivo, igual eu fiz no outro. Esse aqui, ó, eu apliquei o corretivo entrando um pouquinho mais aqui, ó. Aliás, abrindo um pouquinho mais, pra gente testar agora o cintilante verde. Bom, vou passar... Deixa eu ver aqui. Vou passar esse aqui, ó. Esse cintilante aqui de baixo. Uau, gente. Também é muito lindo. Nossa, amei o verde. Amei o verde. Ruby Rose acaba com a gente. Ela arrasa o nosso coração, entendeu? Agora, eu vou pegar esse cintilante mais escurinho aqui, ó. Gente, a pigmentação vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Já vou providenciar as outras cores, óbvio. E aí, eu vou pegar o pretinho da outra paleta também, só pra fazer o finalzinho aqui, ó. Desse lado, eu vou passar embaixo os tons opacos dessa paletinha. E desse lado, os tons opacos dessa paletinha. Eu estou o quê? Causando. Eu estou misturando tudo, dando a louca pra gente testar e fazer um olhão, entendeu? Aqui a gente testa mesmo. Então, dessa paletinha aqui, vou pegar esse tonzinho pra aplicar aqui embaixo. E do outro lado, esse tonzinho aqui, ó. Olha como fica esse turquesa aqui, ó. Sem uma sombra por baixo. Porque em cima a gente esfumou ele só acima do vermelhinho, né. Aqui a gente já tá aplicando ele mais puro. E ele é muito lindo. É uma sombra que não cai muito pigmento, ó. Caiu bem pouquinho, talvez vocês nem consigam enxergar daí. Então, ela não esfarela muito, sabe? Ela realmente pigmenta ali no olho e não fica borrando aqui embaixo. Eu não posso passar rímel no meu alongamento de cílios em cima. Então, vou só dar uma penteadinha. Pra tirar o excesso de produto que cai por cima, né. E, gente, o que dizer dessa pigmentação, né? Aqui a gente testou algumas das cores das duas paletinhas da Ruby Rose. A Natural e a Burgundy. Gostei muito dos dois, mas confesso que... Não sei. Deixa eu ver. Confesso que gosto mais desse daqui, ó. Gostei desse daqui. O que vocês acharam? Me contem, tá? Só vou passar um glossinho aqui, né. Porque a boca tá sem vida. E é isso, né, dona Ruby Rose. Eu não sei o que te falar, além de agradecer por ter lançado paletas nacionais. Que parecem muito paletinhas gringas. Ah, e quem não sabe, muita gente compara elas com a da Ruda Beauty, né. Que são aquelas paletinhas... Eu até tenho uma aqui. Essas paletinhas, assim, ó. Coloridinhas da Ruda. Foi meio que inspirado, né. Eu não sei as outras cores da Ruby Rose. Eu acho que tem uma que tem esses tons aqui. Que é bem colorida, vou procurar saber, tá. Só precisamos agradecer a Ruby Rose por fazer produtos nacionais. Que cabem no nosso bolso, serem tão bons é assim. Tá super aprovado, dá pra fazer muita make com essas paletinhas. Que são pequenas, mas tem uma gama de cores maravilhosas. Ah, e uma coisa que eu não gosto de usar, tá. Quase nunca uso. É essa pastinha do meio. É uma pastinha fixadora de sombra. Então você passa antes... Vamos até fazer um swatch aqui. Passar essa pastinha. Ela é bem clarinha. Aí, o que eu vou fazer? Vou passar um cintilante por cima da pastinha. Ela fica bem pigmentada. Agora eu vou pegar outro dedinho aqui. Pegar a mesma sombra e passar do ladinho sem a pastinha. Ó. Ela fica um pouquinho mais intensa com a pastinha do que sem a pastinha. Mas das duas formas funcionam. Eu não gosto muito dessa pastinha. Não uso muito em mim. Mas... Vem na paleta. Quem gosta, usa. Quem não gosta, não usa. Eu contei aqui embaixo o que vocês acharam dessa paleta. Se vocês gostaram. E não esqueçam que no Instagram tem mini vídeo meu. Tipo esse daqui. Onde eu uso essas paletas pra diferentes maquiagens. E a gente pode conversar melhor por lá, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.